E disse que o banco, a relação dele há muito tempo, há 10 anos mais ou menos, é com o Banco de Santander. E eu disse a ele o seguinte, pela primeira vez eu estou estudando no Banco de Santander. E eu, pessoa física, e de repente eu vim aqui numa visita, conhecer e sair rapidinho, vim aqui, assinar a minha conta e sair. Então eu estou vindo, espero, tenho continuidade, espero voltar várias vezes, mas volto a afirmar. Voltarei tantas vezes necessário fui, enquanto o meu povo estiver feliz. Enquanto o povo de Caxias for bem rendido e tivesse com ela, eu tenho certeza que algum compromisso do banco terá o nosso apoio, terá a nossa vontade de mudar, de corrigir os problemas. Eu tenho certeza que o comércio também pensa dessa forma, não é isso, irmão? Tenho certeza que o comércio de Caxias precisa desse aparato, desse apoio das instituições financeiras. O banco veio, serviu para ficar, a Melissa, por exemplo, disse, eu fiz questão de conhecê-la assim que chegar, ela assim que chegou, abrir as portas de Caxias, falar um pouco da cidade, para que esse tempo que ela disse que não sabe se é culto ou se é longo, que seja eterno, não só enquanto duro, mas seja eterno enquanto o Banco de Santander existir. Gente, muito obrigado. Bom dia, que Deus abençoe. Obrigado.